E 12 animais morreram após serem atingidos por um raio em uma propriedade localizada na zona rural do município de Ingá, na Paraíba. O acidente ocorreu na última terça-feira, durante a tarde. O proprietário da fazenda, identificado como Carlos Ronieri, informou ao site G1 que o raio atingiu a cerca e a descarga elétrica gerada acabou matando 4 vacas e 8 bezerros que estavam aí próximo a essa cerca. Nenhum trabalhador se feriu. Ele conta que era por volta de 15 horas quando foi informado de que os animais tinham falecido. E aí a gente está vendo nas imagens os animais aí próximo a cerca já caídos sem vida por conta desse acidente, desse raio que caiu. Os animais restantes foram levados para o curral da propriedade, curral de adaptação. E alguns bezerros, claro, ficaram sem as mães e estão precisando de providências para que eles não sintam tanto a ausência das suas mães. E aí está sendo feito esse acompanhamento pelos profissionais da fazenda.